Salvações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Canho Nobre e meus amigos, vamos para mais um videozinho aí da DLC Mr. X Nightmare de Streets of Rage 4, sim rapaz, nós já lançamos um vídeo aí mais cedo fazendo um apanhado geral do que se trata essa DLC, agora nós vamos para a parte mais técnica da parada, sim rapaz, nós já temos aqui alguns personagens com habilidades desbloqueadas para vocês e no vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui as habilidades alternativas, todas as habilidades alternativas de Stele e Max Thunder que foram os outros dois personagens novos que foram adicionados aí no Streets of Rage 4 com essa DLC, vocês já tiveram um vislubre do Shiva no meu primeiro vídeo, então a gente vai ver desses dois personagens aqui agora com vocês, então deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos e deem um feedback aí se vocês estão gostando desses vídeos de Streets of Rage 4, ao final desse aqui se vocês vão curtir esse formato, se vocês querem que a gente traga de outros personagens também que a gente foi liberando as habilidades, então sem mais delongas galera, vamos lá, eu vou começar com o nosso querido Max Thunder aqui para vocês verem as habilidades, primeiro de tudo eu vou voltar as habilidades todas para o padrão para que vocês possam ver, as habilidades originais do personagem que foram adicionadas aqui e aí depois eu volto e a gente vê as habilidades novas que foram acrescentadas para ele e que a gente desbloqueia jogando o modo simulação, vamos lá, aqui eu estou no modo treino tá pessoal, aqui a gente tem como simular diversos tipos de situação para a gente poder treinar combos, colocar inimigos e tudo mais ó, vocês podem ver que só tem o Galcia aqui né, a gente pode vir aqui no treino cara, colocar mais bonecos do Galcia, colocar outros inimigos aqui também para a gente poder enfrentar ó, vamos supor, deixa eu colocar esse safadinho aqui, vamos pegar aqueles caras da bica também ó, esse aqui é o Francis, beleza, se a gente volta, aí ó, eles carregam e tá todos eles aqui ó, para a gente poder simular situações diferentes e tem como a gente colocar os bonecos para poder atacar também ó, fácil, normal, difícil, tudo mais, dificílimo, mania, mania plus, para a gente poder treinar situações com esses personagens, eu vou deixar o normal, sem eles atacarem nem nada, para a gente poder mostrar as habilidades para vocês, vamos lá, boneco aqui, pá, primeiro de tudo, o Blitz do nosso querido Max, todo mundo já conhece, é aquela rasteirinha, característica dele ó, power slide, power slide, entendeu? aqui ó, quando a gente aperta o Y, que é a habilidade especial defensiva, ele dá essa rodadinha, que é um ataque defensivo realmente muito bom, muito forte, vamos reiniciar aqui, o ataque especial ofensivo dele, que é o frente Y, é essa ombrada que ele dá aqui nos personagens ó, que digas de passagem, arranca coisa pra caramba deles ali, entendeu? se a gente jogar essa galera no canto aqui por exemplo, vamos fazer um combinho aqui ó, 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 e ainda fazer a rasteirinha vai sumando né, a medida que a gente vai batendo nos personagens aí, a gente só é interrompido quando a gente toma porrada, interessante pra caramba ó, o próximo é o ataque especial no ar que ele tem, a gente pula e vai, aperta o Y né, frente Y ou Y somente, já funciona, que é essa deitada na galera aqui que ele dá ó, muito bom também poder sair de diversas situações, e quando ele pega no chão, dá um dano em área muito bacana cara, muito bacana mesmo, e por fim nós temos o ataque estrela dele, que é esse aqui ó, muito bom também cara, excelente ataque aí pra você sair de situações complicadas com muita inimiga em cima de você e tal, só que tem um detalhe, aqui ó, ele pega só na frente do Max, ele não pega atrás, entendeu? Então tem que tomar cuidado na hora de utilizar o ataque por conta disso também, arrancou dano pra caramba mano, e aqui ó, situações de como que a gente pode imaginar lá ó, a gente pode dar as ombradas aqui, aí termina com uma rasteira aqui do lado também ó, já tira coisa pra caramba mano ó, dos inimigos, aqui ele tá segurando, é porque tá segurando o cara ainda, por isso que não contabilizou o dano, vai lá, agora contabilizou, entendeu? Então essas aqui são as habilidades originais de Max Thunder, entendeu? Agora eu vou trocar aqui, as habilidades dele ó, vou colocar todas as que a gente desbloqueia jogando o modo simulação, pra que vocês possam ver as diferenças, E depois eu vou montar uma buildzinha que eu gostei pra caramba aqui, pra vocês entenderem bem como é que funciona e tal, e o que a gente dá pra fazer Vamos lá, aqui a gente tem o Blitz, que é essa investida com soco, eu particularmente não gostei muito, a gente tem o Blitz defensivo, a gente tem um especial no Blitz defensivo na verdade, que é Esse tufão aqui que ele faz, isso daqui é muito interessante galera, se vocês liberarem com o Max, vocês que gostam de jogar com o personagem, recomendo demais que vocês liberem esse tufão aqui E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o porquê, vamos reiniciar, aqui a gente tem o frente Y, que é uma rolada que ele dá aqui, o Alanis me falou que isso aqui é um agarrão, tá vendo ó, é um agarrão de distância Eu particularmente não gostei muito, eu prefiro aquela ombrada que ele dá, entendeu, porque esse rolamento aqui com o agarrão, ele substitui a ombrada, entendeu E aí, nós temos aí o ataque aéreo também apertando o Y, a gente aperta o Y, ele desce com as duas mãos e dá uma batida no chão, que dá aquele choque Eu acho que fica melhor, deixa eu até colocar uma quantidade de inimigos boa aqui, pra gente poder ver se pega mais em área É porque, me parece que aquele, quando ele cai com o corpo assim, nos oponentes, pega numa área maior, vamos ver ó Pá, aí ó, é, realmente quando ele cai com o corpo, eu acho que pega numa área maior, cara Beleza lá, testando de novo, show de bola E aí, vamos pro ataque estrela, né, que também é diferente agora Ó, ele basicamente, ele dá uma upada nos ataques dele, cara Nossa senhora, irmão É, rapaz Garoto aqui, quando ele pega pra poder bater, sai de baixo, viu galera, sai de baixo E é isso, cara, esses são os ataques modificados do nosso querido Max Thunder, que a gente desbloqueia jogando modo simulação No total, são cinco pra cada um Alguns dos antigos, né, dos Streets of Rage antigos, tem menos Alguns tem quatro Do Streets of Rage, um, eles tem apenas um, pra poder modificar, que é só o Blitz mesmo, que eles utilizam E aí, cara, deixa eu mostrar uma outra coisa pra vocês, antes de a gente passar pro próximo personagem Que é o seguinte, mano Eu montei uma buildzinha com o Max Que é o seguinte, eu deixei o Power Slide, como meu Blitz Isso daqui é aquele Vortex que ele vira, né, que ele dá aquela girada lá Aqui, eu deixei a umbrada mesmo, e o ataque estrela, eu acho que eu preferi esse daqui Eu prefiro o Body Slam também Então, basicamente, cara, ó Eu monti todos os ataques iniciais mesmo, originais E só coloquei o Spinning Knuckle Vortex Mas aqui vai de cada um, vai de cada player, entendeu Modificar os ataques do personagem dessa maneira Vamos lá Novamente pro modo treino aqui, com o Max, pra vocês verem E olha só que da hora o que dá pra gente poder fazer com esse negócio Deixa eu colocar mais inimigos aqui E vou colocar aqui mais alguns pra gente poder enfrentar também, no meio do caminho É só pra mostrar pra vocês o potencial de combo que dá pra poder fazer Quando a gente constrói uma build legal com o personagem, ó Aqui, eu vou fazer no meio da tela primeiro pra vocês verem Saquem só Basicamente, ó 2.345 de dano Claro que numa situação em que os inimigos estão todos amontoados ali no canto Isso nem sempre pode acontecer Mas, aqui a gente tá simulando situações pra vocês verem o potencial de combo que ele tem Agora, tem situações que a gente consegue colocar a galera no canto E deixar eles lá no cantinho quietinho de buenas, certo? Vejam só o potencial desse garoto Solta aí, meu amigo Tá doido? Vai gostar Olha só o potencial de combo com esse cara no canto Se a gente pegar uma galerinha boa aqui, assim Olha só Deu, voltou Ó, deu menos dano do que aquela hora ali Mas, poxa Dá pra poder fazer muitas outras combinações ali Utilizando principalmente esse Vortex aqui, ó Porque se você efetua ele com os inimigos em pés Ó, ele atrai E ao mesmo tempo também Igual, se tiver no canto aqui, ó Ele puxa, ó Pum Olha lá, puxou o cara de novo Tá vendo? Aí você tem possibilidade de fazer ainda mais combos com ele Saca? Utilizando esse Stand aqui, ó Mas situação legal é isso daqui, ó Puxei Dei um brada Puxei Então, assim É muita coisa bacana que dá pra você fazer Ó, de novo, ó Usei o Vortex e puxei os caras, ó 2.415 de dano Então, assim O Max, ele é um personagem que, apesar de lento Ele é absurdo em termos de dano, entendeu? Muito bacana mesmo Gostei pra caramba do personagem, assim Inicialmente eu não tinha curtido, não Entendeu? Vou ser bem sincero Mas depois de liberar as habilidades Ver o que ele pode fazer com outras, assim Igual, modificando pra esse Vortex ali Poxa, ele realmente tem muito potencial, cara Porque ele aplica um dano muito alto também E agora, meus amigos Vamos lá pra personagem Estelle Que também é a nova personagem que foi adicionada aí no Streets of Rage pra nós, entendeu? Vamos lá, ó Estelle já tá com todos os ataques dela liberados aqui também, ó Eu vou deixar todos os padrões Os originais que vem com a personagem pra gente poder ver E depois eu troco pros outros E mostro uma buildzinha legal aqui que eu tô usando com ela Vamos lá Começando aqui Modo treino livre De buenas Partiu com essa musiquinha contagiante que o Streets of Rage tem Vamos lá Deixa eu colocar mais personagens aqui Pra gente poder fazer uma brincadeira legal aqui com os ataques dela Pá Eu gosto de bater nesse Kevin, mano Nossa senhora Vamos lá Primeiro de tudo Blitz dela, essa voadorinha Né? Frontal, ó Bacana pra caramba Nossa senhora, que delícia, mano Barulho das porradas Reiniciando aqui Próximo ataque agora dela É o especial em pé Aqui com o Y apenas, ó Que é basicamente Essa granada aqui, ó Essa granadinha Acho que de luz, se eu não me engano Vai ser de choque, né? Porque os caras tão no choquinho E aí, a gente tem o outro ataque dela Que é o frente Y Que é o especial Onde ela agarra o cara, ó E aí ela começa a bater Tem como você fazer uma sequência bem assim, ó Ó, começou a dar um monte de soco E o último soco Ela dá uma porrada no chão Que dá um dano em área Então também é bastante interessante E aí nós temos aqui O ataque especial no ar, ó Que ela joga uma granada, basicamente Aí, ó Mesma coisa aqui, ó Ela joga uma granadinha no cara e tudo mais É uma situação pra você Sair fora de algum inimigo E ao mesmo tempo Tentar causar um dano pra ele E ele também vai quicar Se essa granada pegar nele, né? Muito interessante, ó Bacana E aí, ó Nossa senhora, olha isso Jesus A gente tem o ataque estrela dela também Que, basicamente É o que a gente vê na campanha principal, né? Ela chama o carrinho de polícia ali Pra poder atacar uns míssios na galera, ó Show de bola, mano E aqui, ó Ela realmente tem uns potenciais De combo bem massas, cara Pra gente poder fazer, ó O salto dela mesmo, ó Pra frente Se a gente fazer o salto Com o botão de soco Normal, né? Ela dá essa investida pra frente assim, ó E ao mesmo tempo que você faz isso Você consegue fazer, ó Pá Aperta pra frente Y Agarra o cara Se você precisar também, ó Atordou a galera aqui Tá? Pula Pega o cara Dá umas porradas lá Então Muitas possibilidades interessantes pra Stel Agora eu vou mostrar pra vocês aqui agora Todos os ataques Alternativos que ela tem Vamos lá Modificando aqui agora Nós temos o Blitz dela Que é isso daqui, cara Essa investida que ela dá, mano Dessa forma aqui Igual ela fez, ó Pra cima Carrega o cara Dá uma porrada e tal E essa porrada que eu dei no final aqui, ó Porque o ataque Blitz é só isso, ó Essa porrada final que ela deu aqui Foi porque eu segurei o Y No momento que ela tava fazendo o golpe lá em cima Eu segurei, ó Pra ela poder fazer a porrada Agora não saiu Vamos lá, ó Ó, tô segurando, ó Pronto, ó Aqui agora, ó Vocês repararam aí Que eu fiz o golpe lá Daquela granadinha que ela bate no chão Mas ao invés de ser um Flash Bang Agora realmente é uma granada, ó Uma granada que estoura lá, ó Tá vendo? Então é isso É o outro ataque especial dela agora O defensivo E aquela investida pra frente Que ela pega o cara e começa a socar Foi substituída por esse socão Aqui, ó Pá Sucker Punch o nome dele, ó Eu particularmente prefiro a investida que ela dá ainda E aí, cara Nós temos aí o ataque aéreo dela Que basicamente virou uma Flash Bang Ao invés de uma granada normal O que eu acho mais interessante Porque, por exemplo Você tá numa situação que você tá batendo E tem muito inimigo vindo pra cima de você E você quer, tipo Jogar alguma coisa dele Chegando pra trás Faz isso aqui Eles paralisam E você ainda tem o potencial de combo Pra poder fazer Entendeu? A Stele Ela é muito, muito interessante Viu, galera? Ó Entendeu? É muito legal Agora, deixa eu trocar aqui Pra uma build Dela Que eu gostei mais de utilizar A gente tem um Flying Sight Eu gosto desse aqui Entendeu? Que é aquele que ela vai pra cima ali do cara E tudo mais A granada Eu prefiro manter o Flash Bang Aqui eu prefiro a Investida Ao invés daquele socão que ela dá O Air Flash Bang Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês O ataque estrela diferente Deixa eu deixar aqui Que ele não vai entrar dentro dos combos mesmo Eu já mostro ele aqui agora Vamos lá O ataque estrela dela é diferenciado É isso, ó Ela dá umas atacadas ali no cara Faz um combi com a faquinha E mantém-se com a faca por um tempo Entendeu? Mas ela acaba rápido a faquinha Olha lá, acabou Eu particularmente prefiro o outro ainda Que ela manda os mísseis Porque isso dali Parece que é uma coisa individual Pra um inimigo só Os mísseis não Os mísseis podem pegar vários inimigos Então eu prefiro o primeiro golpe estrela Que ela tem Entendeu? E aí, cara Ó, eu mantive aqui O segundo Mantive também Deixa eu reiniciar Essa Investida aqui Trocando aquela Voadorinha pra frente Que ela dá Que aí, cara Eu acho que tem muito mais potencial De combo fazendo isso Ó Ó Ó, não acabou não pegando Mas vamos lá Pá, 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 pá Pá Aí ela agarra o cara lá Então assim Dá pra fazer muita coisa interessante Com a Stele Saca? Deixa eu colocar mais inimigos aqui Pra gente poder fazer alguns testes Aqui com mais inimigos E ver a quantidade de dano Que isso vai causar aqui neles Ó Botar o Kevin Pra poder apanhar de novo Pá, 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 pá Pá, pá Pá, pá Peraí Eu vou reiniciar aqui Que era pra eu ter feito Um outro golpe ali Que não saiu Ó 79 156 de dano Obviamente com o Max Thunder Dá muito mais dano Porque Um dos atributos principais dele É a força Então ele tem mais dano Do que os outros personagens mesmo Mas A Stele também, cara É um dos personagens Que eu mais joguei Desde que a gente pegou a DLC aí Que a pessoa que a gente recebeu O antecipado, né Ela foi uma das que eu mais joguei Porque Dentro das lutas ali Na simulação real, cara No pega pra capar Ela tem recursos bem interessantes Como Essa granada aqui A própria flashbang Embaixo Que paralisa os inimigos Mantê-los em pés Pra vocês fazerem o combo Essa investida aqui também Dela pra cima Assim, ó E também esse agarrão Que ela dá São bastante interessantes Principalmente esse golpe aqui, ó Pra você Se você tá numa situação Que tem muita gente cercando Você faz daqui, ó Ela dá um salto E sai praticamente Daquela situação ali Saca? Então muito legal Fora essa granada dela aqui Que eu gostei pra caramba também Além de manter stand Faz o cara que caça Se ele estiver no ar Pra você ter a oportunidade De combar um pouco mais Saca? Mas então é isso, minha gente Espero que vocês tenham curtido Esse videozinho Mostrando todos os ataques alternativos De Stel e Max Thunder Que são os outros dois personagens novos Assim como algumas possibilidades De combos aí Que vocês podem fazer com eles Claro que a gente ainda tá aprendendo isso, né Tem muita coisa que a gente pode Modificar aqui E treinar também Deixa aqui embaixo nos comentários Se vocês estão gostando aí Desses conteúdos dessa DLC Se vocês gostaram desse novo adendo Pra Street of Warface 4 Eu vou adorar ver a opinião De cada um de vocês aí E não se esqueçam novamente Deixar o seu likezinho aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Estamos ficando por aqui Um beijo, ó Gostou, se você for Dá uma olhada Pro pinho esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos, galera